Fala galera Slack de FQ seja muito bem vindo ao meu canal e hoje uma notícia bastante interessante que não é tão nova assim né mas entrou em vigor bastante no dia de hoje né e eu resolvi aí compartilhar com vocês para quem não sabe e também vou no final do vídeo aí falar a minha opinião sobre tá então a notícia é sobre a Microsoft e a Canonical fechar a parceria e vamos a notícia que a fonte é o Tectool Microsoft anunciou que o Windows 10 receberá o Bash a famosa linha de comando do Linux a novidade é resultado de uma parceria inédita entre a gigante da Redmond e a Canonical a mesma produtora do Ubuntu Linux o anúncio foi feito por Kevin Gallo vice-presidente corporativo aí da Microsoft durante a conferência Build de 2016 realizado na Califórnia Gallo afirmou que o Shell Bash está vindo para o Windows e segundo o executivo a nova função será ativada como parte da atualização do Windows 10 Anniversary Update que será lançada em breve ainda segundo Kevin Gallo o Bash e seus comandos serão nativos e usuários poderão baixá-los da Windows Store achei uma notícia bastante interessante né Ubuntu não virou casaca porcaria nenhuma porque a Canonical é uma empresa gigante como a gente já sabe é precisa ter dinheiro porque muitos funcionários são remunerados né tem gente que apoia claro é faz parte só somente da comunidade mas tem gente que trabalha lá e precisa ser remunerado né você não vai trabalhar de graça correto então achei interessante nessa parceria aí o Windows não é nenhum inimigo né pelo contrário é um sistema aí caminha junto é um sistema bastante antigo eu não usuaria mais né eu fui usuário até 2004 2003 por aí mas eu não usuaria mais na minha máquina hoje né mas fazer o que o que importa aqui é o best vai estar disponível agora no ar na loja do Windows e a gente pode programar por lá também agora não tem mais essa desculpa aí de fazer um programinha aqui no Linux né nos sistemas Unix e falar não roda no Windows agora vai rodar legal né então eu quero saber a sua opinião sobre beleza então até a próxima fui